Oi galera, eu tava gravando aqui falando sozinha, porque vocês não acreditam, eu tava falando e não tava gravando, mas enfim, gente, cheguei da academia, hoje eu não trabalho de manhã, porque eu trabalhei no Encontro com Deus, e aí eu vou tomar café e voltar a dormir, porque eu tô com muito sono, e é isso, gente, hoje eu tô meio... E o dia tá bem friozinho, eu fui pra academia toda de rosa, tô apresentando a Sharpay, sério, mas é isso, um bom dia pra vocês, vamos que lua! E aí 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 Agora são oito e meia E eu vou comer E literalmente eu vou dormir Vou lavar essas roupinhas E vou passar um paninho Paninho não, vou passar um aspirador aqui na sala Porque a sala tá arrumada Só aqui que tá com poeira também Então eu vou passar aqui Aqui no sítio tem muita poeira, gente E tirar essas coisas daqui Enquanto meu amor tá arrumando A cozinha E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cheguei em casa, tá um pouquinho escuro mesmo, ó, já tá escurecendo. Gente, eu vou dar uma dormidinha aqui. Hoje o meu dia foi bem lento, né, como vocês podem ver, bemuleso lá. E o Rick ainda não chegou também. Mas é isso, gente Eu gravei quase nada hoje Quase nada nisso Mas eu tô achando que eu vou fazer No Caderno dos Sonhos Se dá tempo, porque eu tenho que estar 8 horas na igreja E só vou até as 10 Que vai ser 2 horas de ensai Tá correria, porque já é essa semana Já é domingo agora Então tem que ensaiar bastante Pra sair legal Mas vamos que vamos A nossa vida não para Olha só, galera, a gente comprou um balde retrátil Então ele dobra Vou mostrar pra vocês Senão eu vou conseguir só com a mão, né Calma aí, ele é assim Olha só, ele é grande E ele é fácil pra guardar A gente gostou bastante Agora eu tô pensando Em fazer um macarrãozinho Eu falei pra vocês que vai contar de um macarrão Nem lembro E eu tô pensando em fazer um macarrãozinho Mas eu não tô com essa fome toda Eu acho que eu vou fazer quando ele chegar Porque você está tremendo Está com frio Mas, gente, eu acho que agora eu vou fazer umas coisinhas Vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Eu acho que eu vou tomar um café Pra dar uma acordada Que eu ainda tenho ensai Acabei de achar esse docinho de festa aqui na geladeira Daquela festa lá Daquele dia De um tempo aí Mas tá bom ainda Família, decidi mostrar uma coisa bem legal aqui pra vocês Eu queria mostrar pra vocês a minha bíblia que eu ganhei Já ganhei tem um tempo Só que eu nunca mostrei aqui Que é a minha bíblia de toda mulher Gente, olha que legal Essa bíblia aqui É uma bíblia onde tem comentários de várias pastoras De vários lugares do mundo Inclusive da minha sogra, a pastora Maíra E ela fez até um textinho Foi até ela que me deu essa bíblia linda E a gente fez um textinho aqui Muito fofinho E colocou os comentários que ela fez aqui pra ler E aí, gente, vamos ver um comentário dela Aí ela escreveu até assim Comentários da vovó Pra quando a gente tiver filhos Os bebezinhos Os bebezinhos não, né? Mas os netinhos virem Então ela comentou em 1ª Esté 7, 8 Que eu zia acho 7, 8, 9 Miquel 1, 2, 3 1ª Coríntios 11, 12 E Mateus 11, 12 E aí, gente Se vocês quiserem comprar essa bíblia Se vocês podem estar comprando pelo site Pro meio do sucesso Quando for lançado lá Vou colocar aí pra vocês qual é o site Porque aí vocês podem ir lá procurar Então vamos procurar aqui 1ª Coríntios 11, 12 Eu vou aí em Mateus 11, 12 Que tá mais perto aqui Aí eu vou mostrar aí Na outra câmera pra vocês Como que é Aí é assim É uma página que tem um comentário Nome, né? Na Relevação Celos E aqui ela comenta Sobre a passagem de Mateus 11, 28, 30 Aí sempre em todos Tem uma aplicação prática Do que fazer E olha que legal Escreve um papel Que tem afligido você hoje Logo após Tem um momento de oração E converse com Jesus Sobre isso Tem um tempo reservado Na presença de Deus Todos os dias Esse hábito ajudará A descansar no Senhor E lançar a sociedade sobre Ele Olha que lindo E aí eu vou ler Faço minha devocional Em cima disso Leio Aí tem como fazer isso E o tema da palavra É o descanso que preciso Muito legal, né gente? E essa bíblia é sensacional Tem vários outros Outros comentários aqui Ó, por exemplo Esse daqui Que é da Tayana Machado Tem Dalume Upidio Tem, ó Soraya Moraes E sério Esse presente foi lindo Eu amei demais E aí gente Muito legal, né? Essa bíblia Eu tô até com dó De riscar ela Porque eu tenho essa Eita Tem gente falando ali Eu tenho mania De riscar as coisas Pra marcar E lembrar Só que ela é tão linda Que tá até dando Mas eu não vou Não vou deixar de marcar Por causa disso não Porque Eu quero é ler Eu quero escrever Os comentários E etc Tem várias capas Essa é uma delas Que eu peguei Uma bem Bonita E aqui atrás Tá escrito Uma história Que continua em você Então a amor Tá ali vendo A caminha pro nosso bebê Né amor? Fala aí pra galera Gente Tô correndo atrás Pra conseguir a cama Pro nosso filhotinho Vou cortar um palette Aqui e fazer umas loucuras Isso Deixa eu mostrar pra vocês O palette Esse é o palette Só que vai ter tipo Uma caminha mesmo Né amor? Não só o palette É Eu vou cobrir com umas madeiras Pra poder ficar certinho E depois eu vou colocar Colchãozinha Colchãozinha E etc E meu amor Tá ali Nossa casinha Tá arrumada Graças a Deus E eu vou agora fazer O caderno dos sonhos Com vocês Então vem comigo Que eu nem sei Que eu vou fazer Mas é sério Vamos começar Esse caderno dos sonhos Senão não começo nunca Não é mesmo? Mas deixa eu arrumar Aqui a câmera Mas enfim Eu decidi ficar Com esse caderninho aqui Que ele tem Carinha de sonho Né? Rosinha Bintinho Não que o outro não tenha Mas esse daqui Tem uma carinha de sonho E eu decidi Gente Fazer o seguinte Vamos dar pra vocês Vou tirar essa página aqui Vou escrever meu nome Na capa Até porque Essa página aqui Nem é de escola Nem tem graça Vou tirar aqui Essa página Vou escrever aqui Na capa O meu nome E a data De hoje E aí gente O que eu decidi Foi Colocar A inicial do meu nome Aqui mesmo De início Então eu vou Colar ele aqui Vai ficar assim Bem de início E na primeira folha Eu vou falar Sobre mim Então eu vou colocar Minhas fotos Vou falar Quantos anos eu tenho Então eu vou fazer Essas coisinhas Então eu vou escrever Eu vou escrever aqui Sobre mim Sabe o que que você sente? De Imprimir uma figurinha De um cachorro Pra falar Do Do YouTube Vou colocar Essa tagzinha De família Que é onde eu tô falando Sobre a minha família Onde eu tô falando Sobre mim Então eu vou colocar Essa tagzinha Ó, já começou a escrever Vou colocar Essa tagzinha Aqui Vou colocar Essa nossa fotinha Aqui Nessa parte Porque eu falo Que eu sou casada E tudo Vou colocar Essa fotinha Que eu já tinha De um presente De De namoro E aí eu vou colar Aqui Vai ficar bem legal Agora eu esqueci Que eu tenho uma pena Super legal Pra fazer isso E eu não tava usando Só que agora Vou usar a minha pena E ainda tô escrevendo Aqui, ó Família Vasconcelos Aí eu escrevi Esse é o meu Caderno de sonhos E me chamo Beatriz Nananana Tenho 21 anos E sou casada Com o meu Marido Ricardo Vasconcelos Filho E hoje nós temos Um filhinho Que é o Blue Nosso dog Esse é o início Do meu caderninho E aí eu vou Eu vou imprimir Um dogzinho Pra colocar aqui Um dog Que eu não tinha Imprimido Porque ainda não tinha um dog Mas agora eu tenho Eu tô de volta aqui Troquei de roupa Tô cheirosa Bonita Porque Eu tomei banho Pra ir pra ensai De 49 agora Eu saio daqui Eu acho que uns 5 minutinhos E eu tava cortando Essa foto pra colar Então eu vou continuar aqui E eu não sei Se eu vou conseguir Terminar esse negócio hoje Mas Vai demorar um pouquinho Mas vamos que Vamos que é assim mesmo Eu quero fazer bem bonito Vou terminar depois com vocês Porque eu tô atrasada já Mas gente Já tá ficando lindo né Vocês viram aí Escrevi algumas coisinhas Aqui interessantes Eu tô começando Com a minha história mesmo Que eu sou Da onde eu sou E depois eu falo Dos sonhos E tudo mais Então vamos pro ensai Estamos experimentando aqui a roupa Esse é um belo marido Que arruma suas roupas Gente Sério Ele arruma tudinho Né amor Fala aí Ele gosta né amor Eu não sei por que A gente chegou na casa Eu acho que pra fazer macarrão Talvez eu faça um ovo Não acho que não Mas Eu nem tenho um alho Também que comprar Vou comer um salão Saindo de casa E vindo aqui na minha mamacita Pegar Sabe o que é gente Alho Porque na festa lá que teve Levei todo o meu alho de casa Para essa festa E deixei lá Não resisti Fiz um macarrão mesmo E é isso E vamos que vamos Não basta pegar o alho Tem que pegar o pilão Porque eu descobri lá em casa Eu não tenho Gente Já vou colocar esse macarrão Para cozinhar Por enquanto eu lavo a louça Para adiantar né Então vou pegar essa panela aqui Eu vou Primeiro fazer a água E depois colocar na panela Já já está quase pronto Ainda está um pouquinho al dente E eu gosto mais do molhinho Já foi ver mais um pouco Fazer o molho agora Aí eu não vou falar Mas vou mostrando O que eu vou colocando Tá bom E nada não Mas esse molho De manjericão É muito bom Muito bom Mesmo Aí o que eu vou fazer Eu vou deixar separado O molho do macarrão Aí coloco o molho Por cima Entendeu Então vou deixar fervendo aqui Vou deixar fervendo E vou colocar o macarrão Numa vasilha Para colocar em cima da mesa E é isso Gente Gente esse molho Não é porrado não Mas parece que vai ficar bom O que você acha? Tomara Meu Deus Credo amor Gente olha Obrigada Gente esse que é um homem Que todo por onde passa Desligaduzes Olha aí Já são uns 11 horas da manhã Da manhã Da noite eu estou aqui ainda Vou cortar aqui também Uns cubinhos de queijo Para colocar Que eu acho que vai ficar bem gostoso Vocês também acham? Eu acho que minha já ficou boa hein Vou cortar aqui E está pronto Prontinho Olha essa comidinha gostosa Vamos comer porque Né gente Já deu a hora E eu Fiz essa comidinha Espero que esteja gostosa E se vocês quiserem fazer Façam Gente olha esse prato É tipo assim Macarrão é minha especialidade Só galera Para finalizar Levando espoleto Para minha mãe Quem sabe o que é espoleto Aqui de Brasília Espoletinho para minha mãe Sobrou isso de comida E eu vou finalizar por aqui Porque a gente Estou cansada E eu preciso ir Um beijo Falou Tchau 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 O que é isso?